Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vasco falando. Nem tudo está perdido, enquanto o homem lá de cima permitir que eu esteja aqui produzindo vídeo para vocês no YouTube, podem ficar tranquilos, lógico também, vamos ser um pouco mais realistas. Também se a Huawei permitir, a Google não se matarem de vez, enquanto estiver existindo algum tipo de procedimento, eu vou estar aqui para poder apresentar para vocês, inclusive, esse tutorial que eu vou realizar agora para vocês, eu peguei de um canal de um alemão, que foi falando ali em inglês, um inglês meio complicado, mas consegui entender. Aqui comigo o procedimento deu de boa, de primeira, aqui no P40 Pro Plus, vocês estão vendo aqui já na minha mão, com os serviços Google já todos instalados, rodando tudo sem problema, lisinho aqui, a Play Store e os serviços Google também. Importante, galera, assim como o procedimento anterior que eu fiz já aqui no YouTube, você tem que instalar a conta que você for utilizar os serviços Google durante o procedimento. Se você quiser instalar alguma outra conta Google depois, você não vai poder utilizar os serviços Google dela, ok? Você vai poder utilizar os serviços de e-mail, usando o aplicativo de e-mail da Huawei, que já tem instalado aqui. Você também não vai conseguir utilizar o Google Pay, não vai funcionar. E também alguns serviços de notificações, push, para alguns aplicativos também não vão funcionar. Isso até agora não tem jeito de resolver, pelo menos por enquanto, beleza? Mas o importante é que está rodando, rodando bem no P40 Pro Plus, na linha toda do P40, P40 Lite, P40 Normal, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro e todos os demais smartphones da Huawei e da Honor também, que rodam com o Android 10. Esse procedimento vai servir, vai funcionar e vai rodar de boa. Então esse é o tipo de vídeo tutorial que a gente tem que atualizar sempre. Eu vim indicando o vídeo de um espanhol aqui que faz os procedimentos também, os tutoriais bons, bem explicados, bem detalhados, mas também o último dele já não está mais funcionando. Então esses arquivos são sempre atualizados. Então enquanto eu puder fazer isso para vocês, podem ficar tranquilos que eu vou estar aqui e também vão deixando aqui nos comentários, caso não esteja mais funcionando, que eu vou tentar buscar um mais atual e para manter vocês atualizados também, beleza? Galera, vamos deixando aquele like aí no vídeo, isso ajuda muito. Se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo também em todas as redes sociais, grupos que você participa de pessoas que têm Huawei, de pessoas que querem instalar os serviços Google. Compartilhe esse vídeo também que vai me ajudar muito, vai levar o conhecimento de outras pessoas, isso é fundamental. Bora lá então galera, logo depois da vinheta a gente já inicia o procedimento de instalação dos serviços Google no seu Huawei. Partiu! Bom, vamos lá galera. Primeira coisa que vocês têm que fazer, lógico, é com muita calma, com muita paciência, com muita atenção também para você não pular nenhuma etapa, para você não esquecer de fazer nada. E lembrando também, qualquer coisa que dê errado, volta o processo desde o início, tá gente? Não custa nada, vai perder talvez mais uns 3 ou 4 minutinhos aí, mas volta do início e faz de novo. O resultado tem que dar igual, todas as telas tem que ser exatamente iguais. Mas acho que eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Primeira coisa que vocês vão fazer, baixar o APK, que vocês já pegaram aí na descrição do vídeo, colocar num pendrive e pegar esse pendrive e colocar no adaptador OTG tipo C, que é esse que eu tenho aqui, tá? Coloquei aqui o pendrive, aqui o aparelho já está resetado aos padrões de fábrica, ok? Não tem nada instalado nele, tá? O aparelho está zerado. Lógico, eu só fiz aqui o login na minha conta Huawei, tá? Na minha Huawei ID, já está logado aqui. Tá vendo ali, ó? Authentic Tech, já está logado. A única coisa que você tem que fazer, é logar na sua conta Huawei, ok? E aí, feito isso, espetei aqui o pendrive, vamos abrir aqui os arquivos. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é em depois, não precisa atualizar isso. Aqui em categorias, ok? Drive USB, aqui no final vai estar o arquivo que a gente copiou para o pendrive. Você vai clicar, segurar ele, clicar nas três bolinhas, mover, quer dizer, na verdade, extrair, para, porque a gente vai extrair, isso aqui é um arquivo extensão.zip, selecionar diretório, ok. Aí aqui a gente vai botar ele no armazenamento interno, ok? E aí a gente dá a setinha aqui, ele vai extrair aqui para a pasta raiz do smartphone. Feito isso, a gente vai abrir aqui essa pastinha que ele acabou de criar. E essa pastinha Huawei, a gente vai clicar, segurar ela e aqui a gente vai em mover. Essa pastinha é a pastinha do backup, tá? A gente vai mover ela para o nosso armazenamento drive USB, que é o pendrive aqui externo. A gente vai colocar aqui, mover para cá, tá vendo? Cliquei aqui, você marca essa caixinha e dá em mesclar, ok? Aqui eu acabei de criar o backup que a gente vai restaurar através do armazenamento externo. Então vamos lá aqui em configurações, aqui em sistemas e atualizações, backup e restauração, backup de dados, próximo, concordar, armazenamento externo. Tá vendo que ele não tem opção de memória interna, por isso que eu joguei ele para o pendrive, tá? Armazenamento externo, armazenamento USB e tá aqui o nosso backup que a gente tem que restaurar. Cliquei aqui, deixo as duas caixinhas marcadas e clico aqui embaixo em restaurar. Ele vai pedir para você digitar essa senha que já vem aqui embaixo escrita. Você vai digitar essa senha, dá ok e ele já vai aqui fazer a instalação, na verdade fazer o backup, né? Restaurar o backup. Vamos dar concluído aqui e agora a gente abre aqui o multitarefas e fecha todas as janelas, tá? Limpa todas as janelas aqui do multitarefa. E agora nós vamos já verificar aqui que o G já está instalado aqui, ó. A gente vai clicar nele, ele vai abrir, a gente vai dar aqui ativar, permitir. E aqui a gente clica nesse ícone azul, vai ficar aqui esses todos pensando e só as de cima vai dar erro. Não tem problema, você minimiza essa tela, fecha ele. E agora nós vamos instalar aqui os outros aplicativos, tá? Que a gente copiou para o armazenamento interno, na verdade que a gente extraiu para cá. Essa pastinha aqui do Google, você vai abrindo ela aqui, ela vai dar todos os aplicativos que a gente tem que instalar. Aqui a gente vai instalar agora do aplicativo 0 até o 5, que é a Play Store, ok? Primeiro aqui cliquei, vamos marcar as duas caixinhas aqui e permitir. Ele vai instalar, cliquei aqui em instalar, já foi concluído, não abre, tá? Agora vamos instalar o arquivo 1, instalar ele também, concluído. Arquivo 2, que são os contatos, instalar, concluído. Arquivo 3 também, você instala até o 5 e não abre nenhum, ok? Vamos instalar aqui o 4, que é o serviço de Google. Tá aí, ó, demora um pouquinho mais, é assim mesmo. Vamos aguardar aqui. A conclusão instalou, tá? Concluído. E agora aqui o 5, que é a Play Store. A gente vai instalar também, aguardar aqui a conclusão. Pronto, concluído. Agora a gente vai minimizar aqui essa janela e já vamos ter aqui os 3 aplicativos instalados. A gente vai abrir esse aqui, que é o FRP Bypass. Abriu aqui, ele vai pedir para você digitar 100, mas que 100. Se você não tem ainda, você tem que clicar aqui nas 3 bolinhas, login no navegador e dá o OK que ele vai direcionar para a web. Aqui você vai inserir as suas informações da sua conta Google, seu login e sua senha. É nesse momento que você insere. Caso você tenha outras contas para utilizar os serviços Google, é nesse momento que você tem que adicionar elas, tá? Depois você não consegue adicionar mais. Somente nesse momento aqui que você já tem que cadastrar e fazer o login nas suas contas Google que vai utilizar os serviços Google. Cliquei ali para fazer o login, ele já fez o login e sai da tela automaticamente. Agora a gente vai verificar se está tudo certo aqui. Acessa as configurações, usuários e contas, tá vendo? Olha, já está o Google aqui com a minha conta cadastrada. Ele já criou aqui também esse login. Aqui a gente já verifica que por enquanto está tudo certo. Agora a gente minimiza aqui essa tela e vamos instalar aqui agora o aplicativo número 6, ok? Vamos instalar ele. Perfeito, tudo ok. Instalado aqui o 6, a gente minimiza e a gente já vai aqui, abre a Play Store e vê se está tudo ok. Está dando erro aqui para mim, ó. Dando erro, tá? Então a gente vai agora aqui reiniciar o smartphone. Vamos fechar aqui, reiniciar ele. Agora aqui reiniciei o aparelho. Vamos abrir aqui a Play Store. Vamos verificar. Aí sim, está vendo? Agora ele já abriu a Play Store. Ele fica dando essa mensagem de erro, está vendo? Vamos minimizar isso aqui para tirar esse som. Isso aqui a gente já vai remover, tá? Mas aqui a gente já pode ver que ele está com a Play Store já toda funcionando. Agora a gente minimiza aqui a Play Store e vamos desinstalar esses dois arquivos que ele criou aqui para a gente, tá? Desinstala eles. A gente não vai mais precisar deles. Agora nós vamos aqui em configurações, aplicativos. Vamos sair daqui. Aplicativos de novo. Vamos buscar aqui Google. Está vendo aqui, ó. Google Play Services. Seleciona ele e desinstala, ok? Desinstala os serviços Google. Vai ficar só a Play Store instalada. Agora a gente minimiza aqui essa tela. Voltamos aqui de novo nos aplicativos. Armazenamento interno. Google. Acessando aqui a pastinha. E vamos instalar aqui o GMS Mode Fix, que é o número 7. Vamos instalar ele aqui. Demora aqui um pouquinho. É assim mesmo também, é normal. Aguardando aqui a conclusão. Pronto. Instalou. Concluído aqui. Após instalar aqui o número 7, a gente precisa reiniciar o smartphone, ok? Clicar aqui, segurar o botão. Vamos reiniciar o aparelho. Importantíssimo isso, tá? Não pode deixar de reiniciar. Assim que ele voltar, que ele reiniciar, a gente vai abrir a Play Store e verificar se está tudo funcionando correto aqui. Agora ele iniciou. Vamos lá. Começou aqui o aparelho. Reiniciado. Vamos abrir aqui a Play Store e verificar se está tudo funcionando ok ainda. Tudo certinho. E é nesse momento aqui que a gente já tem que instalar alguns aplicativos, tá gente? A mensagem vai sair daqui a pouco. Mas você já baixa alguns aplicativos, pelo menos uns 7 ou 8 aplicativos aqui, tá? Vou baixar alguns. Vamos clicar aqui, ó. WhatsApp. E instalar. Instalou aqui o WhatsApp. A gente abre aqui de novo. Vamos instalar aqui o YouTube. É importante que vocês instale em vários aplicativos aqui, tá? De preferência aí mais de 7 ou 8 aplicativos justamente para você mostrar que você está utilizando aqui os serviços Google, ok? Instalar aqui o Facebook. Vamos buscar aqui também o Telegram. Clicar aqui em instalar. Vamos botar o Google Maps. Muita gente também fala que às vezes o Google Maps não funciona. Vamos instalar o Google Maps. Aqui se ele pedir a configuração da conta, a gente coloca aqui para pular. Exatamente pular. E ele vai ficar ali instalando, ok? Vamos buscar aqui mais algum outro. Vamos buscar aqui o PUBG. Deixar ele fazendo o download do PUBG. Inclusive, aplicativos pesados, grandes, que você tiver, já bota para baixar agora, tá? Vamos baixar aqui o Clash of Cans. Vamos pegar esse outro de jogos. Vamos ver aqui o Asphalt. Asphalt, vamos ver se vai funcionar. Beleza. Vamos botar aqui para instalar o Asphalt também. Enquanto ele vai ficar aqui pensando nos aplicativos, a gente minimiza. Vamos aqui em configurações, aplicativos, aplicativos. Vamos buscar aqui Google novamente. E vamos clicar aqui nas três bolinhas, mostrar processos do sistema, ok? Aqui a gente vem agora em estrutura dos serviços Google. Aqui em armazenamento. Apagar dados. Ok. Apaguei os dados aqui. Minimizei a tela. Volta de novo aqui na Play Store. Ver se ela está abrindo. Ok, está abrindo ainda. E agora mesmo com os aplicativos aqui ainda instalando, você não precisa esperar instalar todos, tá? Ele instalou já alguns, mas não precisa esperar. Nesse momento agora você reinicia novamente o aparelho, tá? Vamos reiniciar ele de novo aqui. E vamos aguardar. Reiniciei o aparelho. Vamos lá digitar assim aqui de novo. Abrindo aqui agora configurações. De novo aqui em aplicativos. Aplicativos. Vamos buscar aqui o Google. Aqui agora o Google Play Services. A gente desinstala ele, ok? Desativar e desinstalar. Ok. E pronto. Excluímos ele e desinstalamos. Agora a gente minimiza a tela aqui. Vamos aqui nos arquivos. Onde a gente salvou os nossos arquivos, né? Para a gente fazer as instalações. E está aqui agora o último aplicativo que é o 8. E já instalamos. Vamos lá. Aguardamos aqui a conclusão. Vamos esperar aqui mais um pouquinho. Demora um pouco mesmo. É normal também, ok? Concluído aqui. Instalado aqui o 8. Concluído. A gente sai daqui. E vamos abrir agora aqui a Play Store. Está funcionando ok. Tudo bem. Caso dê algum erro aqui. Após você ter instalado o 8. Você reinicia de novo o smartphone, tá? E aí abre novamente. Você vai reiniciando até ele já reconhecer, ok? Mas aqui para mim aconteceu de primeira. Já pegou de boa. E vocês estão vendo que após a instalação aqui do 8. Já não recebo mais nenhuma. Deixa eu eliminar essa mensagem. Nenhuma mensagem de erro aqui. Está vendo? Dentro da Play Store. Nenhuma notificação de erro mais. Tudo funcionando perfeito. Vou ver aqui. Baixa mais alguma coisa. Vamos baixar aqui o Angry Birds. Esperar ali o download. Está aqui. Instalou já o Angry Birds. Vamos voltar aqui para a tela inicial. Está vendo? Já está com vários aplicativos aqui instalados. Vamos abrir aqui o Google Maps. Mas esse aqui não é o Google Maps não. Eu instalei um outro Maps aqui. Esse aqui é outro Maps. É, esse é Maps. Não é o Google Maps. Vamos baixar aqui o Google Maps. Deixa eu botar aqui na busca. Desculpem só a minha falta de jeito aqui. Que eu estou com a mão esquerda digitando aqui. Por causa da posição da câmera, tá? Esse aqui foi um anúncio que eu peguei. Está vendo? Cai na pegadinha do anúncio. Vamos instalar o Maps aqui do Google. Vamos aguardar aqui. Ver se vai funcionar tudo ok. Já está baixando. Concluído a instalação. Vamos abrir aqui. Lembrando, galera. Nenhum tipo de notificação de erro, tá? Abrindo aqui. Vamos colocar na minha localização. Permitir durante o uso. Ativar. Ok. Vamos lá. Já deu aqui Rio de Janeiro. Mas não estou no Rio de Janeiro, não. Cadê? Vamos ver se ele me encontra aqui. Pronto. Está aí, garotão. Galícia. Dá um zoom out aqui. Está aí, ó. São Tiago de Compostela. É onde eu estou exatamente nesse momento. Então, funcionando perfeitamente aqui o Google Maps. Os demais aplicativos também. Vamos abrir aqui o YouTube. Vocês poderem ver também. Tudo funcionando perfeito. Sem nenhum tipo de erro. Observações dessa instalação aqui, galera. Ele não vai funcionar. O Google Pay. Ok? Ele não consegue certificar o Google Pay. E também algumas notificações push não vão chegar também no seu aparelho. Isso eu ainda não sei como resolver. Mas, enfim. O mais importante é você ter os aplicativos Google e a Play Store instalada e rodando fluida, de forma lisa, tranquila, no seu Huawei P40 Pro Plus, P40, P40 Lite, Mate 30, Mate 30 Pro. A galera toda aí que estiver rodando já no Android 10. Fechado? Foi isso então, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo. Compartilhem bastante também para que todo mundo possa ter acesso a esse novo método. Na verdade, é o mesmo método de instalação, mas com os arquivos atualizados. Enfim, vamos ver até quando que vai essa novela, essa ladainha. Tomara que isso acabe logo que a gente possa utilizar, usufruir desses monstros aqui que a gente tem em mãos, mas acaba ficando uma coisa meio esquisita justamente para quem não manja muito, para quem não entende muito. Não é uma coisa tão simples de ser feita. Espero que isso seja resolvido logo, que a gente possa voltar a utilizar normalmente os serviços Google nos nossos smartphones da Huawei, que na minha opinião são os melhores smartphones do planeta. Beleza? Obrigado então, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu. Fui.